Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! No vídeo de hoje eu vou fazer uma continuação daquele vídeo que eu fiz com os perfumes do Boticário que são inspirados em perfumes importados, mas porém eu vou fazer de perfumes nacionais, os que eu tenho aqui, que são inspirados em perfumes importados. Quando eu fiz o vídeo, depois eu percebi que teve dois perfumes do Boticário que eu não incluí, então agora eu vou fazer essa inclusão, vou colocá-los agora e mostrar mais alguns. Eu vou começar falando, gente, fazendo a retificação do Cercita. Eu falei no outro vídeo que o Cercita foi inspirado no Narcise de Cloé, o que não é verdade, porque o Cercita foi criado em 81 e o Narcise em 92. Então não tem a menor condição, né, já que o Cercita, ele foi criado há pelo menos 10 anos, 10, 11 anos antes do Narcise, né, então não tem como ele ter sido copiado, tá bom? Ato falho! Então aqui, agora vamos começar, né, vou mostrar aqui os perfumes que... que... nacionais e que são inspirados, importados, mas que são perfumes maravilhosos, perfumes muito bons mesmo. Os que eu tenho aqui são, assim, os tops, os que eu acho, assim, mais tops mesmo. Eu esqueci de falar, né, na verdade, do Boticário, esqueci desse aqui, né, do Elisê, que... gente, que delícia, foi muito bom. Aqui ele é muito parecido, eu não tenho o original, mas tenho aqui uma amostra, né, não sei se vai dar pra vocês verem, do Narcise Rodrigues Forret, aqui tem uma amostrinha dele, e ele é muito parecido, claro, né, tem alguma diferença, mas ele é muito parecido, que leva a crer que foi inspirado, né. Aqui também, o Elisê no I, né, e também leva a crer que foi inspirado no Tressola no I, porque tem uma leve semelhança, eles não são idênticos, mas eles têm uma leve semelhança, segue a mesma vibe, aquela mesma linha docinho e tal, então, assim, leva a crer, né, que também foi inspirado no Tressola no I. E agora eu tenho aqui os da... da Marrogan. Esse aqui não posso fazer, né, a gente tem mania de ficar cheiro no Tressola, eu não sei, eu tento não cheirar, vai ficar cheiro toda hora, mas eu não consigo. Então, esse, né, é o Make Me Fever Gold, né, que esse realmente foi inspirado no Cloé, né, esse realmente foi, e é um perfume maravilhoso, perfumão, esse perfume rende elogios, onde quer que eu vá, sempre me perguntam que perfume eu tô usando com esse perfume. É muito bom, ele deixa rastro, ele dura muito, né, ele tem uma ótima projeção, fixação. Bom, ele deixa rastro não por ser uma bomba, mas porque ele realmente é um perfume marcante. Outro perfume aqui também, que eu acho, assim, muito parecido, os perfumes da... da... na Rogen, assim, são excelentes, assim, são realmente muito parecidos com os originais. Aqui eu tenho o Ellen da Cacharel, né, e o Indy da Misteriosa. Gente, eu, sinceramente, é pouquíssima diferença entre esses dois. Assim, o Indy é um pouquinho, um pouquinho mais suave, na minha percepção, mas o cheiro, assim, é praticamente igual. Muito parecido, assim. Se eu colocassem... se alguém colocassem eu, eu com os olhos vendados, eu não vou saber qual é o Indy e qual é o Ellen, sinceramente. Porque eles são muito parecidos, são muito bons mesmo esses perfumes. Aqui também eu tenho esse, que é o... La Flair. Esse La Flair, ele é... Hum, que delícia. Gente, isso é ruim. Nunca mais eu usei, mas... Ai, gente, deixa os perfumes lá no cantinho e esquece do perfume. Ele é maravilhoso, La Flair. E ele é inspirado no Tressome Night Rosé. E realmente, gente, ele é muito parecido com a diferença que esse projeto aí fixa mais. Eu comprei um decante do Tressome Night Rosé pra testar, né, realmente se tinha essa semelhança. E realmente é muito semelhante, muito mesmo. Eu ainda acho esse daqui melhor, assim, projeção e fixação do que o Tressome Night Rosé. Não vou cheirar, não. Parar com essa mania. E por fim, gente, é esse aqui, o Zanzibá. Gente, esse perfume é muito bom. Ele é muito gostoso. Ele é inspirado no... Dolce & Gabbana Red. E ele, gente, ele é muito, 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 muito parecido. Eu tinha uma sobrinha... Tinha, não. Tenho uma sobrinha que ela é louca pelo Dolce & Gabbana Red. Ela usou muito tempo. E, assim, eu vou até comprar tudo na minha mão. Eu mostrei o cheiro pra ela, comprou. Ela gostou. E ele é muito parecido, gente. Ele é um pouco, assim... Porque, assim, ela... Na época que ela comprou, que ela usava o Dolce & Gabbana Red, ele, acho que ainda não tinha crescido, se eu não me engano, ele passou por reformulação, né? E ele... Ele é só um pouco mais suave. Eu já ouvi comentários, pessoas falando, que esse Zanzibá, ele é, hoje, o que o Dolce & Gabbana Red é, realmente. Que o Dolce & Gabbana Red era mais forte. E, quando reformulou, ficou assim. A mesma coisa do Zanzibá. Eu não sei, porque... Eu lembro dele, da época que minha sobrinha usava, né? Mas, ele é um perfumão. Assim, tem uma projeção, uma fixação, assim... Muito boa. De seis horas, eu acho que é boa, né? Para de cheirar, Iziane. Então... Mas é muito, muito, muito gostoso esse perfume. E é excelente. O preço também, dele, é um preço razoável. Eu não lembro... Na última vez que eu vi, acho que estava em torno de 95. Alguma coisa assim. Não lembro ao certo. Mas é um perfume muito gostoso. Muito, muito, muito bom. Então, assim... A perfumaria brasileira tem muitos perfumes bons. Inspirados ou não, né? O que importa é a qualidade, né, gente? Então, um beijo. E até o próximo vídeo.